Olá! Hoje nós vamos falar sobre uma doença muito importante e exclusivamente felina, que é a FIVI, que é o vírus da imunodeficiência felina. O vírus da FIVI foi identificado no mundo pela primeira vez em 1986, mas o primeiro caso diagnosticado aqui no Brasil foi em 1993. Então, tecnicamente, ele ainda é um vírus novo. Ele é um lentivírus e ganha esse nome por causa do desenvolvimento lento da doença. Ele pertence à mesma família do vírus HIV que causa a AIDS humana. Por conta disso, a FIVI também é conhecida como AIDS felina. Mas, calma, isso não significa que são vírus iguais, tá? Eles apenas têm o mesmo mecanismo de ação, porém são vírus diferentes. Então, não é possível você se contaminar pelo seu gato e nem vice-versa. Em todo o mundo já foram identificados 5 subtipos do vírus. Mas aqui no Brasil, dentro de estudos feitos aí nas principais capitais, só se encontra um subtipo, que seria o subtipo B. Por conta desses diferentes subtipos e cada lugar do mundo tem um subtipo do vírus, é muito difícil arrumar uma vacina que dê conta de todos esses subtipos. Então, até então, não temos uma vacina pra FIVI. Nesse momento, deve ter uma galera desesperada em casa pensando como é que o meu gato pega isso? Então, vamos falar sobre transmissão. A transmissão ocorre majoritariamente por brigas entre gatos. Então, é muito comum que machos e fêmeas jovens que têm acesso à rua tenham contato com o vírus. Principalmente aqueles que não são castrados. A falta da castração leva os gatos a tentarem se acasalar e tudo isso gera brigas entre gatos. Então, é muito comum que esses animais acabem se contaminando. Mas por que tem que brigar pra pegar? O vírus da FIVI, ele fica presente na saliva do gato. Pra ele infectar o outro gato, o vírus precisa entrar em contato com a corrente sanguínea do outro gato. Então, na hora da mordida, a saliva entra em contato com o sangue do outro animal na hora de entrar o dente ali na carne do outro animal e passa o vírus pra corrente sanguínea do outro gato. Entendeu? Ficou confuso. E vale lembrar que os gatos são carnívoros, então o dente entra muito fácil na carne. Você já tomou uma mordida de gato, você sabe bem como é. Então, nessas brigas de gato de rua, gente, a coisa fica bem violenta. Eles se machucam mesmo, eles se mordem, eles arrancam um pedaço um do outro. E numa dessas, um gato infectado, ele no meio, pode infectar os outros. A transmissão também pode ocorrer de forma vertical. Ou seja, a mãe infectada pode passar o vírus para os filhotes durante a gestação, durante o parto ou durante a amamentação. Mas o vírus vai ser inoculado como nesses casos? O vírus precisa entrar em contato com a corrente sanguínea de um outro animal. Dentro do útero, o filhote tem contato com o sangue contaminado da mãe, que mistura com o sangue dele. Então, ele pode se contaminar. Na hora do parto, quando ele está nascendo, o sangue dele pode ter contato com a saliva da mãe quando ela corta o cordão umbilical. Então, ela pode contaminar o filhote na hora do parto. E durante a amamentação, o vírus pode estar presente no leite. O filhotinho vai ingerir e vai se contaminar com o vírus. Mas então, gatos que se lambem não se contaminam? Não. Quando se fala de FIV e FELV, fala que a FIV é a doença do gato brigão e a FELV é a doença do gato amigo. Então, a FELV passa com lambidas e divide potes. A FIV não. A FIV precisa acontecer uma briga, uma mordida, sangue e saliva entrando em contato ali ao mesmo tempo. Tá, e depois que o gato pega, o que acontece com ele? Então, o vírus da FIV, ele ataca o sistema imunológico do gato. E por conta disso, não tem sintomas específicos. Na literatura, a gente encontra três fases de infecção descritas. A primeira fase é a fase aguda, que acontece assim que o animal se infecta. Eles podem apresentar alguns sintomas leves e transitórios, como uma febre, uma diarreia, sintomas respiratórios, nada muito específico que você olha e fala, ah, esse gato acabou de se contaminar com o FIV. Esses sintomas podem durar alguns dias e não são fortes o suficiente pra apresentar nenhuma suspeita. Às vezes, o animal nem apresenta sintomas suficientes pra você levar ele ao veterinário. Então, isso dificulta muito o diagnóstico precoce da doença. A segunda fase é a fase assintomática, que começa quando o animal se recupera desses primeiros sintomas leves. Ele entra numa fase assintomática, ou seja, sem sintomas, super saudável, que pode durar anos e anos e anos. Ou seja, após a infecção, o gato pode viver anos com o vírus sem apresentar nenhum sintoma e nenhuma suspeita de que ele é positivo. Mas ele já transmite? Já. Ele transmite o vírus. Se ele brigar com o gato, ele morder um outro gato, ele vai transmitir o vírus. Mas você não sabe de nada. A terceira fase é a fase sintomática de infecção, ou fase AIDS, como também é chamada, que é quando o animal começa a adoecer. A consequência clínica mais importante da FIV é a imunossupressão, ou seja, a baixa imunidade. Então, esses primeiros sintomas que o gato vai ter vão ser decorrentes de infecções secundárias e oportunistas. Então, outras doenças que vão surgir por conta da baixa imunidade do animal. O complexo gengivite e estomatite é muito comum em gatos vivos positivos, que é uma questão relacionada ali às gengivas, né? São muitas aftas, às vezes os dentes podem cair, às vezes pode precisar de intervenção cirúrgica nos casos. E também é muito comum o animal ter problemas respiratórios e problemas de pele nessa fase de infecção. Devido à baixa imunidade, o gato também fica mais suscetível a alguns tipos de câncer. E também é comum que alguns gatos desenvolvam problemas neurológicos. Mas pelo que você tá falando, é muito difícil você entender que seu gato tem FIV. Como é que eu descubro, então, Felipe? É, por conta dos sintomas inespecíficos, muitas vezes o diagnóstico é feito de forma tardia quando o animal apresenta a última fase de infecção, que é a fase sintomática. Por conta dessa dificuldade de diagnóstico, é muito importante que todos os gatos sejam testados pra FIV. Dessa forma, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce da doença. Existem duas formas de fazer o diagnóstico da FIV. O teste rápido, que você faz na clínica, e o teste PCR, que você manda o sangue do animal para o laboratório. Em ambos os testes, você vai ter o resultado tanto pra FIV quanto pra FELV. Então, quando você faz o teste, você tá testando o seu gato pra FIV e pra FELV. Se você não sabe o que é a FELV e quer saber mais sobre essa doença, clica aqui, que eu já expliquei tudo pra vocês. Então, mais uma vez, fica aqui o meu apelo, gente. Testem os seus gatos. Hashtag MioTestou. Tem que testar todos os gatos, tanto pra FIV quanto pra FELV. A FIV é uma doença silenciosa que pode ser disseminada facilmente entre gatos que brigam. Então, gatos que estão na rua e que já brigaram, você pega aquele gato, resgata aquele gato que não era castrado, todo arrebentado, todo cheio de briga, esse gato tem uma chance altíssima de ser FIV positivo. E aí, você pega esse gato, bota dentro da sua casa, não testa ele, ele briga com seus gatos e ele passa o vírus pra todo mundo. Então, é muito importante que você sempre teste os gatos antes de inserir ele dentro da sua casa. Mas aí, tem tratamento depois que eu descubro que meu gato tem FIV? Então, o tratamento é sintomático. Então, você trata o sintoma que o seu gato apresentar. Então, se ele tiver um problema respiratório decorrente da FIV, vai tratar esse problema respiratório. Se ele tiver um problema de pele, vai tratar o problema de pele. Se ele tiver complexo gengivite estomatite, vai tratar o complexo gengivite estomatite. Mas não tem um remédio tipo que a gente tem pra HIV humano? Então, aí a gente entra numa parte um pouco delicada. Quando o diagnóstico é feito precocemente, alguns veterinários indicam terapias antivirais. Muitas dessas terapias são similares ao tratamento do HIV em humanos, mas ainda existem muitas controvérsias nos estudos. Então, a minha indicação, se você tiver o diagnóstico FIV positivo no seu gato, é procurar um veterinário especialista em gato que vai estar bem ali atualizado nos últimos estudos sobre a FIV pra ele saber exatamente qual terapia te indicar. Então, pelo que entendi, não tem cura, né? Não. Então, como que a gente faz pro nosso gato não pegar, já que não tem cura? É, a melhor forma de prevenir que o seu gato se contamine é tendo uma criação indoor e a castração do seu gato. A criação indoor é quando você tela a sua casa e não deixa o seu gato ter acesso à rua ou ter acesso a outros gatos. Porque quando você tem um quintal, por exemplo, o seu gato tem acesso a esse quintal, só que outros gatos da rua invadem o seu quintal e tem acesso ao seu gato, ainda tem o risco de se contaminar com a FIV e com outras doenças. A castração é indicada como forma de prevenção, já que ela diminui a necessidade de brigas entre os gatos por território e por fêmeas. Então, quando o animal tem acesso à rua, o ideal é que ele seja pelo menos castrado. Mas bota as telas na janela também, tá, que é melhor. Quando você já tem um gato FIV positivo e os outros gatos da casa são negativos, eles podem conviver bem entre si, contando que não tenha brigas violentas na casa. Eu faço muitas consultorias comportamentais de casas que possuem um gato positivo e os outros são negativos pra gente amenizar qualquer situação que possa causar uma briga entre os gatos pra não ocorrer a contaminação. E esses gatos negativos da casa precisam repetir esses testes aí com uma maior periodicidade. Sempre que acontecer aí algum acidente, tem que testar pra ver se tá todo mundo ainda negativo ou se alguém positivou. Mas então o gato pode viver muito tempo com essa doença sem nunca demonstrar nenhum sintoma. Ele vive uma vida bem, né? Sim. A FIV não é uma sentença de morte, pessoal. É sim uma doença sem cura e transmissível entre gatos. Mas se você descobrir que o seu gato é positivo hoje, ele não vai morrer amanhã. Gatos FIV positivos costumam viver muitos e muitos anos muito bem de saúde e terem vidas completamente normais. Inclusive, muitos gatos em abrigo são FIV positivos devido às condições que eles viviam nas ruas antes de serem resgatados. Esses gatos sofrendo traumas horríveis antes de serem resgatados. Passaram anos na rua apanhando, brigando pra comer, brigando por espaço pra finalmente serem resgatados, reabilitados e são condenados a viver um resto da vida em abrigos porque as pessoas não querem adotar esses animais por medo de um diagnóstico. Então, se você pode, adote um gato FIV positivo. Eu vou deixar aqui, no primeiro comentário fixado, uma lista de gatos FIV positivos que estão disponíveis pra adoção em São Paulo. Leiam as histórias. Enxerguem os gatos além da sigla FIV. Além do diagnóstico. E dê uma chance pra eles. Eu quis colocar essa lista aqui porque esses gatos estão disponíveis pra adoção lá na Gatópolis. A gente foi na Gatópolis, em São Paulo, há dois anos atrás. E alguns gatos que estavam lá naquela salinha de FIV há dois anos atrás ainda estão lá esperando pra adoção. Isso me tocou muito. Eu tava conversando com a Valesca. Quando saiu o vídeo de felv, isso me tocou muito. Eu falei, não, eu quero aproveitar essa campanha aí de adote um gato FIV positivo pra ajudar esses gatos que eu conheci pessoalmente e que eu me emocionei tanto. Deixa aí também o link do vlog que a gente foi lá. Se algum desses FIVs forem adotados a partir desse vídeo, deixa a gente ficar sabendo. Por favor. Quero saber que eu consegui fazer parte de uma adoção desses gatos de alguma forma. Seja esclarecendo pra você o que é a FIV e que você não precisa ter medo da FIV. Eu conto com o seu like nesse vídeo pra ajudar na divulgação dele. Compartilhe esse vídeo porque é de utilidade pública. Todo gateiro precisa conhecer essa doença. Precisa entender a importância de testar os seus gatos pra FIV e pra felv. E as pessoas precisam entender que a FIV não é uma sentença de morte. Se você é novo por aqui, aproveita pra se inscrever aqui no canal. A gente tem muito conteúdo relacionado a gato. E nos siga lá nas nossas redes sociais porque lá tem conteúdo exclusivo que vocês não vão ver por aqui. Um beijo. Tchau. Tchau.